461 no Bravo India, India meia dúzia alfa Bravo India, India meia dúzia alfa, da de 461, obrigado E aí, Bravo e mantenha antes do hotel Avanço do hotel 766, torre 13275, bom voo 046, livre, reporte de taxa 01, vai seguir o voo na Brava, 13275, bom voo Firmo, dando passagem ao voo, 381, 09 9, Juliette, 7 ou 9? 7 Presidente, decolar Representante, decolar Por favor, comparecer ao local de informações, infra-aero, terminal 2, piso de black Eu vou manter a guarda de movimento